Durante essa pandemia, muitas pessoas passaram a cultivar pequenas hortas em casa. E quando eu falo de horta, pode ser um jarro com um pezinho de pimenta ou de manjericão. Enfim, nós encontramos um condomínio de apartamentos que criou uma horta comunitária e também procuramos um técnico especializado nesse assunto para nos passar dicas de como cultivar esses alimentos fresquinhos e saudáveis na nossa própria casa. Produtos naturais e colhidos na hora. Diante do cenário atual, ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legúmias se tornou algo ainda mais imprescindível para reforçar a imunidade do corpo. Neste condomínio, bastou o desejo de uma moradora que queria ter folhas de boldo para fazer chá e um canteiro sem uso. Pronto! Em poucos meses, este espaço se transformou numa horta. Nós temos capim santo, cidreira, boldo e de especiarias nós temos o alecrim, temos o tomilho, temos a sálvia, já temos também brotando o pé de couve. Eles fazem o plantio de sementes, acompanham o crescimento das que já brotaram. E tudo isso tem uma movimentação grande, principalmente para os idosos, que gostam de cozinhar, que gostam de chá, sempre estão aqui colhendo algumas folhas e assim tem sido a rotina da nossa horta. A horta trouxe vida para o condomínio. Trouxe vida, verde e reforçou hábitos saudáveis. Antônio Neto é um especialista no assunto e explica. A escolha do local é fundamental para o sucesso do cultivo. A gente vem observar onde tem uma maior incidência de sol, de iluminação. A partir daí a gente vai programar o que vai ficar melhor em cada espaço. A gente mede para saber a quantidade de adubo também necessária. A partir daí, depois que a gente escolhe, a gente prepara esse projeto. Depois do projeto aprovado, a gente faz a execução. Uma das nossas propostas é descomplicar esse processo de cultivo. E a nossa proposta é fazer um passo a passo para que as pessoas saibam o quanto é fácil cuidar e organizar uma horta. E ter um alimento mais saudável. Então, vamos para a dica do Antônio Neto. O nosso primeiro passo é vir aqui e reconhecer o local. Depois que a gente faz a visualização, a marcação, a gente prepara um projeto para saber o que vai precisar de muda, quais são os interesses. Aqui especificamente, eles optaram por plantas de ervas medicinais e aromáticas. Então, a gente focou muito nesse projeto. E quem aprendeu direitinho como plantar uma horta foi a Daniele. Hoje, ela tem no quintal de casa a matéria-prima que ela precisa para produzir os molhos que começou a vender durante a pandemia. Eu comecei a vender molhos e sempre que eu comprei no supermercado era um fulgur, 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 um fulgur. Eu quero ter tudo para eu poder fazer tudo o meu objeto, a minha hortinha. E olha só, vou aproveitar também e quero mostrar a minha hortinha em casa. Eu tenho uma horta em casa, sim. Nessa pandemia, eu adoro o manjericão aí como a Daniele. Vocês estão mostrando a minha cebolinha agora primeiro, né? Mas a gente plantou. Essa cebolinha foi a minha filha que plantou. Ela quis fazer a hortinha. E a gente plantou também um pezinho de manjericão. Olha que esse pezinho de manjericão aí, ele tem rendido, viu, gente? Eu faço macarronada, coloco folhinhas de manjericão. A gente faz também um molho pesto com ele. E rende bastante. Faço pizza e coloco também no queijo. Jogo umas folhinhas de manjericão. É ótimo.